É dia 15, guys. É dia 14, dia 15, né? 14, dia 15. Foi aí mesmo que o Ryuken mandou. A 2 da Melusa é boa? É a da Frost, né? Não é a da Frost? É, mas eu acho que não é bom. É? Acho que é. Eu não sei, brá. Brá. Ah, Zorzinha? Beste preparada. Beste preparada. Beste preparada. Beste posicionada. Aguardando um belo tiro. Drone novo. Pelo tiro. 10 segundos. Vocês querem alguma bench? 25 ou eu posso improvisar? Os inimigos localizaram uma bomba, prepara para combater Tem um drone aqui no ping, olha Por varanda aí dá um bela Tem um visão aqui Atitudes vale mais que palavras Atitudes vale mais Trocando carregadores Quem tá varanda? O Felipe Tá varanda daqui já Que mentira Ah mano, olha os pixels que eu morro De onde a gente pegou? Vai na varanda Rapel janelão Rapel varanda Pegou Rapel no ping aqui saiu Varanda janela do narguilha Tudo pronto pra acabar com a energia deles Vai ir por baixo de vidro O Driss contigo aí Abaixo no verde aqui Não saiu A Eban tá pela ruínas aqui embaixo no ping 5 Varanda tem um Varanda tem um Pegou a varanda? Pegou a varanda? Não Intercipado por baixo Ah, tinha varanda então Central bomba tem call, tá? Tomei corredor 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 Varanda Corredor VIP no ping aqui, ó Ping 5 PING 5 PING 5 Cravado Avançando no corredor VIP Avançando Boa Varanda Calma aí, vácuo não entrou ainda Na varanda ainda Tá na varanda ainda Boa, boa Caralho, C4 é como? Ó Nossa, que time Caralho Salve, Grafizão Seja bem-vindo Nice, nice call, mano Ah, câmera tá funcionando ali, mano Valeu Falar os caras sabem, mano O cara funcionou a câmera bem ali, véi É louco Cara, boa câmera? Aprende com ele, pô Não, assim, aprende com ele Não, da maneira Aprende a mesma câmera Caralho Mó grosso, né? Pega o caderninho aí, filho Caralho, Padilho Eu sou muito seu fã, mano Puta que pariu Eu achava que nem era, mano Não mente, não mente Ele é muito seu fã Não, para, mano Assim eu tô ficando até bobo, véi Não faz isso Você pegou duas kills, foca aí Proteja as bombas Mano, eu tô tremendo já Fodeu as pessoas do jogo agora Caralho, faz isso não Pelo amor de Deus, véi Com isso, vamos para o VG Os inimigos localizaram uma bomba Comecei nois, mano Satisfação aí Vambora Prazer, vamos ganhar essa fã Eita, saúde Opa, man Assim Dez segundos restantes De fato Reforma munição Toma mais cinco segundos Identidade lançada Bomba localizada pelos inimigos Ah, quer pegar pezinho, cara O cara vai me xingar, quer ver? Meu Deus Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Recarregou O T would que tava nessa entrada do Rosa, aqui Peguei, peguei Deu fuse aqui no varando Jarela cozinha Jarela cozinha Jarela cozinha Eliminar a missão aliada bem-sucedida Olha só Jarela cozinha Espero não perder ponto também amanhã É, só tomara né mano, até confia aqui agora que agora a gente tá traumatizado Pior que tá ok, tá ok, tá tudo nos conforme, pelo menos visualmente, tem que assistir mesmo E aí, ó, bebê demais Você vê né, a gente perde aquela partida difícil pra caralho, perde ponto demais Aí joga essa partidinha aqui, tranquilinha, não sei o que, ganha uma mistaria de ponto E aí fica nessa velho, que ódio Perder, perder ponto pra caralho Os inimigos acharam uma bomba, prepara seu ataque Revolta munição Só mais 10 segundos Paredes prontas Ai Caralho, mas tem um dano da Twitch só pra dar um choque Mandar um de dano agora Caralho, eles estão com a parede inteira Curtindo a reforma aí Meu Deus Guiana na janela Revolta o carregador Ó a Maru Tá lá, eu tô perdendo Olha o Magret Os caras chamaram nós de doente O que a gente fez? A caia perdida Tá fora da Príncipe, ó Recarrega Eles mimiram pra trás Reforma munição Estou em lá, merda Eu não vi Dizel, tá atinado Tá atinado, tá atinado Tá atinado, tá atinado Ah, para que não foi bocaço Instalando o Magnete Tá de ponta cabeça, porra Pegou ele, Dizel? Peguei O Doran te viu aí, Pati Não tem outro VP não Olha a janela Rap, olha de novo a janela A Zofia tá no corredor do bombe pequena Tá marcando a porta Cuida aí, rapaziada Onde? Me pegou do bombe Tá no ping A Twitch, a Twitch tá no sapão do banheiro, mano Vou pegar ela de costa, Kester Ah, o sapão do banheiro? Ah, desceu o VP A Twitch é o VP Tá comigo aqui, guys Tá comigo aqui, guys Eu vi o passo Tá aqui, Tiga? Não, não, não Vem correndo Eu acho que é no teto, mano Acho que pulou o Clarabóia Parece muito teto, mano Ou vai pular Pulou agora Salve, Zé Flick Voltamos pro R6 Vídeo todo dia Live todo dia E tamo nas rankeds agora ainda Sofrendo pra pegar o platininha, velho Nossa, como não chega Como não chega, meu Deus Salve, é pra Portugal do Sérgio, mano É nóis, Sérgio Valeu, mano É agora que o baby caiu Mami, don't see Don't you cry O que faz seu gadget? Aquilo ali é um super imã Que chupa a granada O cara joga a granada O imã chupa a granada E explode no imã É o chupa-chupa da granada Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas Chupa-chupa, Jiquiti Fica alerta Seu drone localizou uma bomba Essa zona azul Uma made mais Vai ter marotes, hein Marotes tá à torta e direita O cara tá um cúmulo do outro lado lá Faltam 10 segundos Cinco segundos O cara não tem marote, não Encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Tudo fechado Vou acelerar o plant, hein, garoto Quer me dar? Fazer o que? Acelerar o plant de novo? Garoto, a porta lá, aqui A gente tá garantindo o teu aqui Por cima aqui Mano, eu dei uma barra no peito Doc, ele não caiu Eu ia aqui pra trás Ele vai se relaxar Tem um doc na porta aqui Mas eu tô cagado desse tangue Tem um cara aqui atrás do balcão Nossa, 3, 3, 3, 4 3, 2, 3 atipador, pronto E aqui, outro Eu acho que Eu tô aqui nas costas Também Eu to ligue, Doc Atrás do balcão Bom, tu devia 1 defusar, guys Eu maio, rapaziada Police na極 Três na esquerda, hein Na bomba Jäger passou Não, eu tô bem Ah, tô meio da janela Tô bem Das forças aliadas Nossa, você ia matar o time inteiro se acertasse aquela granada Se acerta aquela granada Se acerta aquela granada, se matava os três ali, eu acho Ai, mano, que droga Nossa, fi, caralho Você devia ter mandado a segunda já, sem cozinhar, mano Que os caras não iam conseguir defusar, tá ligado? Nossa, ai, que triste, mano Mas foi divertido, foi divertido Foi um rush, foi um rush Eu fiquei com o Namão quando passou aquele Aquele Moz ali, na minha frente Tamo o Ourinho 2, mano Na casa do Ourinho 2 ali Batei o Ourinho 1 ontem, mas aí jogamos com um hack Oh, mano, tem que assistir o bagulho, só fica 12 vod gravado Não pode deixar passar Pô, dá pra jogar 18 partidas ainda Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Fique alerta, seu drone não pode localizar uma bomba Mostra de novo, cara Mostra de novo, cara Bato pra caralho E tem eco 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 Que neguinho Ah, se dominar a principal aqui, cara A gente consegue tirar os caras aqui da dispensa 10 segundos pra inserção Tem o Jäger na principal 5 segundos pra inserção Você encontrou uma bomba O Jäger tá aqui no lobby, viu Ele tá no lobby Cozinha, cozinha Inimigo eliminado Não vão se esconder Argus, ok Preparante Alguém tá morto? Você vai pegar as callas do corretor aqui, por favor Posso, posso, tá alieno Ah, cara, passou o lobby aqui, mano Aqui, mano No lobby tem pra chip Aeromose Ele tá no lobby ainda Ele tá atrás da bancada da recepção ali, eu acho Boa Cuidado do lobby Deve tá atrás da bancada aí, Adrian O cara aí, olha Não Nossa, tá com 20 vida Atrás da bancada, Adrian Onde tá, onde tá? Atrás da bancada Lobby, lobby Atrás do lobby aí, PBZ Tá aí, tá aí no lobby mesmo Tá na bancada, na bancada Na bancada Mano, os caras sabem muito, velho Eu não consigo entender isso, mano Olha, na QC O cara deu pra find Eu ia aparecer, velho Valeu Nossa, eu pinei nesse maluco Mano, ele de posse Poda mim Equipe aliada, volta em combate Valeu, valeu Ótimo, e um roundzinho, mano Boa O Yamanar É nois, mano Muito obrigado Tamo junto Agora eu vou ter que defender lá em cima O bar rosa Opa É quatro meses Tamo junto Lucas Macedo, meu querido Muito obrigado pelos quatro meses Tamo junto demais, mano É muito nois Let's go, time Dá pra ganhar essa porra aqui Só não pinar, que nem eu pinei agora Que vergonha, velho Ô Patifão, você deixar a barba crescer Você vai ficar igualzinho zero, mano Já é parecido Aí botei fé, mano Só precisa ficar mais calvinho também, vai É, o cabelo precisa ficar um pouquinho mais branco também, né Patifão? Também, mas bem pouca coisa, né Infelizmente É, a idade chega pra todo mundo, né, mano Eu já tô começando aqui também É foda, mano Tá, é louco Eu tô começando, mano Eu tô com 25 Comecei a deixar com 8 É, ai Qual era o nome daquela mulher? Verdade Tá bom então, pessoal Ninguém queria jogar mesmo? O cara tá configurando lá Mas vai ligar Só pra ele dar um Alt e ETAman Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. É assim que eu gosto. Vem em cima. O drone localizou uma bomba. Rapaziada, eu vou tentar entrar aqui onde está o drone de todo mundo, fazer uns buracos nessa parede aqui e pegar uns freaks. Boa, boa, boa. Vou fazer o sofá azul. 10 segundos para inserção. No sofá azul. Tem caveira, hein? Tem caveira. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Marat, Marat, Marat. Marat, Marat. Tem um pique aqui na principal, hein? É ponto, meu carregador! Ah, mano. Que triste, velho. Era o kite. Carrega, né, mano? É um kite. É um kite. O maçarico está preparado. Boa. 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 Gua. Caveira ali. Nossa. Pode saber tá no sofá, não tem ninguém. O cara tá plantando, mano. Tá aí fudendo, sério? Tá plantando, cara. É só o caveiro agora. Tá vindo principal. No ping 3. Ping 5, ping 5. Coloquei uma câmera ali no negócio. O cara só jogou o wing e correu pra dentro do bomb, mano. Ele falou que ia fazer isso. Tá? Não, e a sorte foi que na hora do drone eu vi o maluco. Pô, sua adicionação aí pra ti, que brilho. Oh, é minha, é minha. Tamo junto, mano. Valeu pela praia. Se vocês quiserem continuar com o time aí, se quiserem procurar mais gente aí pra animar também, mano. Eu vou... Eu preciso sair daí em minutinho, mano. Rapidinho. De jeito que vai dar uma pausa aqui, mas eu vou te adicionar aqui, PH. Pô, fechou. Vou adicionar. Muito obrigado, mano. É nóis, irmão. Daqui a pouco eu quero te chamar aí, mas pode jogar na... Pode jogar tranquilo.